Hoje, dia 30 de novembro, a Fórum TV dirigiu-se ao Marco de Canaveses para festejar os 25 anos da Motor Clube Marco. Portanto, fico com a Fórum TV para assistir a esta gala com muita adrenalina. Que balanço é que faz destes 25 anos? Eu acho que é um balanço muito positivo, na medida em que fizemos vários embentos nacionais, internacionais e mundiais, inclusive, e que saímos sempre bem. Espero que a nova direção tenha mais coragem que nós, são mais nobres que estão bem, e que levem o nome de Marco de Canaveses e de Portugal ainda mais longe. Nós esperávamos um número de mais ou menos pessoas, não contávamos com tanta gente. Nós, inicialmente, a nossa primeira expectativa seria 50, 60 pessoas. Estávamos aqui com 150 pessoas que nos honram. Não sabemos que no Marco de Canaveses é uma cidade e um conselho que gosta muito de esporte automóvel. Temos aqui vários clubes, de um lado e do outro, do conselho. Portanto, acho que está a ser uma noite agradável. Estamos a festar, estamos a conviver. Também já tivemos a competência da Câmara, que também já mostrou o interesse de trabalhar connosco e de nos apoiar. E acho que vai correr tudo bem. Estou muito satisfeita. São 25 anos de trabalho ao serviço do desporto. Vejo que esta nova direção está com vontade de avançar com novos projetos. E, como é normal, a Câmara Municipal estará ao lado deles para também ajudar na perseguição dos seus objetivos. É esse o nosso papel, ajudar as instituições a levarem a cabo os seus objetivos, que no fundo também são objetivos do nosso conselho. Que é promover o conselho também na área desportiva, como é este caso. Nós temos muitos planos e muitas expectativas. Vamos tentar concretizá-los todos. Como hoje anunciámos já cá, nós temos um grupo que tem vontade de trabalhar e já temos alguns projetos em mente que iremos conseguir, alguns concretizar já em 2018 e outros para 2019. Eu sou aqui na qualidade de Presidente da Junta, sobre o Tâmago, que é onde atualmente é a sede desta associação. É uma associação que tem trazido para o Conselho de Mar Canavês muito pessoal, através de certas atividades que eles fazem, nomeadamente já conseguiram fazer aqui o Campeonato do Mundo de Enduro. Portanto, para eles, para esta nova direção, aquilo que eu desejo é que tenham um... um bom mandato e da parte da Junta da Freguesia, sobre o Tâmago, terão todo o apoio que eles necessitarem. É uma história de grande sucesso. Tivemos duas provas de projeção internacional que tiveram uma marca... que deixaram uma marca, portanto, no desporto motorizado, nomeadamente na Federação Internacional de Motociclismo, que já nos interessou um convite que há bocado já presente a direção teve... ou nos honrou com essa notícia, ao dizer, portanto, que a Federação Internacional de Motociclismo já está interessada em que em 2019, RIDI, temos o Grande Prêmio de Portugal de Enduro. E, portanto, é este passado de glória também e de alguns momentos menos bons que atravessamos, mas o mais importante é termos chegado aqui com este balanço e estarmos aqui a confraternizar como se uma de uma família se tratasse, porque, pronto, temos muitos anos passados, sempre unidos e em prol do clube e é isto que pretendemos também marcar agora o futuro. Nós temos perto de 300 sócios. No ano passado, a antiga direção resolveu, e muito bem, na minha opinião, perdoar as cotas a toda a gente, portanto, todos os sócios neste momento só com as cotas perdoadas, portanto, neste momento começa tudo de novo, praticamente, mas temos cerca de 300 sócios que queremos agora, com esta ação de charme, voltá-los a trazer junto de nós e fazer eventos para eles. Nós temos áreas privilegiadas, a freguesia onde eu fui autarca, a Soalhães, durante muito tempo teve provas de down-ill e lembro-me de ter sido considerada a melhor prova ou a melhor pista de down-ill e também temos na nossa Serra da Abreira os espetaculares trilhos para o BTT. O desporto motorizado pode ser complementar também a estes desportos do BTT e dos trilhos que temos disponíveis na serra e na vasta área do território rural que temos. O Marco de Canaveses é motivo, aliás, tem vários motivos para ser visitado, mas o desporto motorizado é também, de certeza, um fator importante para quem nos visita. Nós temos a página Facebook, Motor com o Marco e lançámos também o site, o Motor com o Marco, mcmarco.pt, onde queremos colocar lá todos os polis do clube, fotografias de eventos, mostrar a toda a gente a história dos 25 anos, estamos a trabalhar já nisso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá.